Agora a gente vai fazer uma pequena refatoração Simples, mas ela é interessante E é justamente aproveitar aquele formulário Tanto para o cadastro, quanto para a edição Por quê? No nosso formulário aqui, a gente navega até ele Vendidmin Users A gente tem dois formulários E eles são bem semelhantes, no caso aqui tem poucos fields, poucos campos Ficou tranquilo, mas se eventualmente A gente tiver muitos campos, o que aconteceria? Eu teria um bom trabalho Um bom trabalho mesmo Porque eu teria que, por exemplo, ter uma mudança Falou para renomear de meio para meio De name para nome Enfim, eu teria um bom trabalho Para refatorar, ou seja, teria dois lugares para fazer isso O que a gente pode fazer? A estratégia que eu utilizo, eu super recomendo Vem aqui dentro de users Já que é algo específico desse users Aí eu crio aqui um diretório chamado partials Pode chamar component, vamos para o que você quiser Form.blade.php E tudo o que é Deste módulo de users Que eu vou reaproveitar Eu jogo para cá Então o que é comum Do create para edit As actions aqui mudam Eu até poderia jogar esse formulário para lá E trabalhar com alguns critérios de ifs Enfim Ficaria bem chuto, mas Não sei se ficaria tão interessante Então o que particularmente eu prefiro? Eu pego isso daqui Um ctrl x E simplesmente jogo para cá Jogo para cá Beleza Até esse alert aqui eu posso jogar para lá também A ideia é deixar o component mais enxuto possível E aqui eu faço o include Então include A diretiva include Eu já falei sobre ela E aqui o include Eu vou incluir o conteúdo que está dentro de aí Eu tenho que passar o Diretório full, ou seja, completo Está dentro de admin Users Partials Form Ele me ajudou a completar Porque outros projetos eu já fiz dessa forma Aí aqui eu deixo mais simples o nosso component Ou seja, essa view aqui E eu vou fazer o mesmo agora Para a nossa de edit Aqui eu dou um Include O csrf eu posso jogar para lá também Já que eu tenho ele nos dois Então aqui eu removo esse csrf Veja que eu deixo apenas a action basicamente Nesse caso aqui eu deixo a action e o method Como eu disse Poderia ter alguns ifs aqui no próprio form Mas assim já deixa bem interessante Aqui eu dou uma simplificada O importante é que o nosso component ficou bem mais enxuto Bem mais simples Beleza Então se eu venho aqui agora no nosso novo Continua funcionando da mesma forma Então se eu coloco os dados corretos aqui Ele vai permitir o cadastro Mas assim tem que ter 6 caracteres Beleza, então veja que o cadastro funcionou O edição ele não trouxe os dados Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma reformulação Aqui eu vou verificar Se tem o username Se não existe, ou seja, se não tem esse valor Coloca o nosso codename E o mesmo aqui eu faço para user E-mail ou e-mail Basicamente isso Vou voltar aqui no nosso cadastro Para ver se ele continua funcionando ainda Depois dessa alteração Coloca um e-mail qualquer Um e-mail válido obviamente Porque senão não vai passar pela validação Veja que o cadastro continua funcionando Agora vamos usar a edição Vamos ver se traz os dados Olha só que eu trouxe certinho Se eu não quero editar nada Simplesmente edita assim mesmo Editou certinho E se eu realmente atualizo Aqui eu vou colocar um pass search Continua funcionando da mesma forma Então com isso a gente reaproveitou Então isso é uma estratégia simples Porém permite a gente dar uma enxugada Nosso components E se eventualmente um dia A gente tiver que colocar mais fields aqui Ou seja, mais campos no nosso formulário Basta simplesmente colocar em um único local Então isso que facilita bastante O nosso processo É isso aí e bora continuar Vamos lá